O ano inteiro trabalhando de office boy Pra no final do ano pagar de feirói A galera toda ajuda, fica a vida estuada No final do expedirante eu encontro a moçada Dou a dada, dou a iniquística, torres meio faro Ofenças a ação, é delícia, coisa muito gostosa O irmão do concreto é só magia em dedução A galera entrega o peso na dama da lotação Na dama da lotação Na dama da lotação A galera toda junta na união De hoje, as potrancas na lafrária espanjando saúde Aqui dentro eu não ligo se tem gente com asas Ó e corta a cabeça e penso pela casa E aí 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 E aí